Pessoa, foi interessante o senhor fazer menção às Nações Unidas. Estava pensando, numa sociedade de algum modo degenerada como a nossa, inclusive o senhor já fez menção a isso, seria esperado que os conservadores invocassem usualmente o direito natural para tentar modificar a legislação. Ocorre que usualmente tenha acontecido o contrário. Por exemplo, nós conservadores temos nos apegado a textos da lei, por exemplo, no caso do aborto, por exemplo, entre pessoas do mesmo sexo, contra uma interpretação, no caso do Supremo, que invocava uma outra instância normativa para interpretar a lei ao seu modo. Isso causa um nó na nossa cabeça. Ou seja, aquelas pessoas que usualmente estão indo contra a lei natural estão invocando uma segunda instância para modificar o direito positivo. Como é que o senhor vê essa confusão e se isso tem alguma solução, pelo menos intelectual? Eu penso que, muito boa pergunta, muito inteligente a pergunta, eu vejo assim, se nós pegarmos, é interessante imaginar que Hans Kelser, considerado o, digamos, o pontífice do normativismo, foi acusado de justiça naturalista com a sua norma fundamental, nós começamos a compreender que toda vez que sai do campo estrito da lei e se passa para algo que transcenda a lei, nós estamos, no fundo, com uma diferente concepção de direito natural. E aí é que entra toda a história. Eu acho que, em grande medida, dói-me dizer isso, mas vou dizer, eu acho que os católicos, os católicos têm uma grave responsabilidade, porque perderam a noção do direito natural católico, o direito natural clássico. E, propriamente, talvez nem seja bom falar em direito natural católico, direito natural genuinamente cristão. Deixaram-se envolver por um direito natural racionalista, que não é católico, que não é tomista, e que é um homem ideal. Então, quem tem o direito natural como um ideal não se apega como lei vigente. Então, não pode alegar isso. Vamos falar em português, claro. Se o primeiro princípio da sindese, que é, portanto, como sabem, é um hábito da razão prática, consistente, fundamentalmente, em agir o bem e evitar o mal. Se o primeiro princípio da sindese for levado a realizar o bem supremo, o bem pleno, todo o direito natural se consagra em um mandamento só. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E, a partir daí, nós podemos deduzir o mais. Mas nós, católicos, abdicamos dessa posição. E passamos, algumas vezes, eu vejo que não há saída, estrategicamente não é possível decidir de outro modo, por exemplo, o senhor que é um procurador da República, ou eu como magistrado, ou os advogados, não conseguem advogar ou atuar no Ministério Público ou na magistratura, baseados diretamente nessas posições. Mas, pelo menos, que servissem de guia. O problema foi também abdicar do norte que nós deveríamos seguir. Esse que é o problema. Eu podia não dizer, mas saber que tenho que agir assim. E isso acabou sendo objeto de abdicação, e todo mundo fica no campo, mal chamado de campo técnico, isso não é campo técnico, coisa nenhuma, mas citando as normas de direito oposto, como suficientes para resolver o problema. Então, não se encontra nenhuma referência ao valor material, ou seja, o valor da busca do justo. O direito parece ter se estampado derradeiramente na ideia da lei. E, quando ela falta, vai alguém buscar, sociologicamente, alguma referência transcendente que substitui o papel da moral, que substitui o papel do bem comum supremo, que é Deus. É isso. É isso. E nós perdemos... O que nós temos, na verdade, inúmeros positivistas que se dizem justnaturalistas. E que, na verdade, são positivistas. Quando não, eu, por exemplo, tive colegas da magistratura, colegas, queridíssimos amigos, diga-se em passagem, que era a favor do direito natural intuitivo, que até hoje eu não sei bem o que é. Não, eu intuo que a melhor solução para esse caso é tal. Situaçãoismo jurídico. E chamava isso de direito natural. Eu penso que uma das tarefas doutrinárias que nós temos que fazer, e isso, seguir a obra do Dr. Zé Pedro, que é muito segura, é como ter um mapa de percurso, é voltar a recuperar essa ideia. O direito é subalterno da ética, subalterno da moral. E isto é que está sendo perdido de vista. O direito é subalterno da moral. O direito é subalterno da moral. O direito é subalterno da moral. O direito é subalterno da moral.